Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Scott Summers, o Ciclope. O Ciclope surgiu pela primeira vez na revista X-Men nº 1, mas sua origem só foi contada na revista Fabulosos X-Men nº 144 e expandida anos depois na revista Uncanny Origins. Scott Summers era um garoto que sobreviveu a uma queda de avião durante uma viagem com seus pais. Apenas ele e seu irmão sobreviveram, pois a mãe deles deu um paraquedas a Scott e mandou que ele saltasse junto de seu irmão. Os dois pulam do avião, mas uma das fagulhas atinge o paraquedas, que começa a pegar fogo. Scott amortece a queda de seu irmão, porém ele acaba batendo com a cabeça no chão, sofrendo danos cerebrais. Depois, os dois garotos são levados para um orfanato, onde Alex rapidamente acabou sendo adotado. Um dia, Scott começou a sentir fortes dores em seus olhos quando exposto a muita luz solar. Para ajudá-lo, um oftalmologista recomendou que ele começasse a usar óculos de sol vermelhos, que protegeriam a sua visão. Sete anos depois, essa sensibilidade foi responsável por despertar os poderes mutantes de Scott, quando acidentalmente, seus olhos dispararam uma rajada de energia forte o suficiente para quebrar uma parede. Desesperado, ele não conseguiu controlar os seus poderes, pois as sequelas do acidente danificaram a parte do seu cérebro que controlava quando as rajadas seriam disparadas. De repente, o professor Xavier aparece. O telepata conta a Scott que ele era um mutante e dá um óculos especial a ele, que o ajudaria a controlar os seus poderes. Por fim, Charlie Xavier convida o Scott para se tornar o primeiro aluno de sua escola para jovens superdotados. Lá, ele adotou o codinome de Cyclope e conheceu outros mutantes, como o Homem de Gelo, o Fera, o Anjo e a Garota Marvel, que foi um alter ego usado pela Jean Grey. Juntos, eles criaram uma equipe de super-heróis, os X-Men, um grupo de mutantes que salvaria o mundo de qualquer ameaça. Na equipe, Cyclope se envolveu amorosamente com Jean Grey. Infelizmente, o relacionamento teve fim durante a saga da Fênix Negra, onde a telepata acabou morrendo. Com a morte de Jean Grey, Scott abandona a equipe por um tempo. Durante uma viagem ao Alaska, Scott conhece uma mulher idêntica à sua amada, chamada Madeline Pryor. Ele se apaixona por ela, e os dois acabam tendo um filho, chamado Nathan Summers, que no futuro se tornaria o super-herói Cable. Nos X-Men, o Cyclope também reencontrou seu irmão Alex, que desenvolveu o poder de lançar rajadas de energia de seu corpo, se tornando o super-herói destrutor. Aparecendo em diversas mídias, o Cyclope ganhou interpretações fora dos quadrinhos, como na primeira trilogia dos X-Men, e no desenho X-Men Evolution. Eu já fiz vídeos sobre outros X-Men, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o vídeo na descrição. Para mais Origem de Personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.